Deja Vu! Vamos cantar, galera! Show! Uou! Banda Deja Vu! E DJ Juninho Portugal! Bora, galera! Voar! Uou! Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, foi no joelho Ela pega a mão, foi na bundinha Ela pega a mão, joga pra cima Ela pega a mão, pode morrer Ela pega a mão, foi no joelho Ela pega a mão, foi na bundinha Ela pega a mão, joga pra cima, ela pega a mão, ponte palminha Vem soca, 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 soca nela neném Vem soca, 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 soca nela neném Banda Tejabu e DJ Juninho, Portugal Vem soca, 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 soca Ela pega a mão, ela pega a mão, ela pega a mão, bote palminha Vem soca, 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 soca nela do Ney 7191380808 É show! Júnior, Portugal, Diva e Galã, muito obrigado pela presença de vocês, tchau, Diva! Diva canta muito, hein? Obrigado, Galã! Júnior, vai com Deus! Boa sorte! Vamos aplaudir! Deja-voo!